Monotril, linha 2, verde, obra do governo do estado. Olha o tamanho do investimento, trecho 1 e 2. É tanto número que é difícil de ler. E nós estamos no cruzamento da Avenida Luiz de Nascimento e Amelo com Francisco Fert. E aqui, máquina em obra, pessoal da betoneira, as armações. Vamos começar a levantar as pilastras aqui de sustentação do Monotril. Você note que ainda tem algumas aves lá na frente, estão na linha do abate. E para lá tem outras aves que ainda não foram transplantadas. As colunas começam a chegar daqui a pouco. E aqui, uma máquina pesada, provavelmente de fundação. De frente, isso é o Mercado Joaninho. Está lá do outro lado. O Aervis, lá em cima, ó. O Aervis está lá em cima, ó. O Aervis está lá em cima. E aqui é Francisco Fert. O Neyamelo, sentido de cidade. O Neyamelo, sentido de cidade. O Neyamelo, sentido de Sapo Bamba. Está aí! Monotrilho em obras aqui no Parque São Lucas Essa região é a região do Parque São Lucas Daqui a pouquinho você verá uma outra realidade Serão as colunas de sustentação do monotrilho passando por aqui E seguindo em direção a Sapopendá A obra do governo do estado Está aí